Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha o Brasil em pauta especial Reforma Tributária. Toda semana o programa discute os rumos desta reforma e os desafios para movimentar a economia e o emprego no país. Quer saber como a reforma vai mexer no seu bolso e simplificar a arrecadação de impostos no país? Então, fique com a gente. O convidado do programa de hoje é o economista tributarista e ex-deputado federal Luiz Carlos Raul. Ele é autor de uma das propostas da Reforma Tributária, a proposta de emenda constitucional que está sendo analisada no Senado. Muito obrigado pela presença, ex-deputado. Eu que agradeço, muito boa noite, uma alegria muito grande estar aqui. Aqui no nosso estúdio nós recebemos também o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Duas jornalistas também dividem comigo essa entrevista de hoje. A jornalista Vanessa Casalino, que participa da conversa diretamente de São Paulo. Oi, Paulo. Boa noite a você e boa noite a todos. E a jornalista Catiúcia Nery, aqui no nosso estúdio de Brasília. Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a Catiúcia, que já vai conversar com o Raul e falar um pouquinho dessa questão da Reforma Tributária. Antes de começar até de falar da própria proposta que o senhor é autor lá no Congresso sobre Reforma Tributária, seria interessante a gente entender por que é importante prestar atenção na carga tributária. é um assunto que é tão distante dos brasileiros, né? Será que minimamente o senhor poderia explicar para a gente como é que funciona essa carga que a gente tem hoje, para a gente então pensar em reformá-la? É importante entender essa base primeiro. Boa noite, bem-vindo, obrigada. Muito obrigado. O sistema tributário é básico, ele é angular, é a peça angular na economia de qualquer país do mundo. Ele é assentado em três bases tributárias clássicas conhecidas. A propriedade, o patrimônio das pessoas, né? Onde tem o IPTU, o IPVA, o ITR e o Impostos de Transmissão Pós-A-Morte e Intervivos. A base rendas e provento de qualquer natureza, onde estão os salários, onde estão os aluguéis, os juros, dividendos e outros rendimentos. E a base do consumo de mercadorias e bens e serviços, que são consumidos pelas famílias, pelas pessoas e pelas empresas. A folha de pagamento é subbase do consumo, né? Então, o fundo de garantia é tipo renda, né? A contribuição do empregado é tipo renda, a contribuição do empregador é tipo consumo. Então, a carga tributária no Brasil, ela hoje está assim. É a 24ª maior carga tributária do mundo, mas ela é a maior carga tributária no consumo. Mais da metade da arrecadação brasileira está assentada na base do consumo. E a tributação da renda no Brasil está bem abaixo da média da tributação internacional. A média internacional de tributação de renda é 34% de 100%, o Brasil é 21%. A nossa tributação de consumo está em 50% e a média mundial é 32%. O patrimônio do Brasil está em 4,4%, a média mundial é 5,5%. Previdência está com 20,3% e a média mundial também por aí, um pouquinho acima. Então, essa tributação, ela interfere diretamente na economia, nas empresas, nos empregos, no salário e no poder aquisitivo. O Brasil, durante o começo do século XX até 1980, por mais de 50 anos, teve um crescimento sustentado de 6,3% ao ano. Imagine, já era um tigre muito antes da China, da Coreia, etc. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu só 10%, 1% ao ano, enquanto que os emergentes cresceram 90%, eles cresceram 9%. Ou seja, se eles cresceram em 10 anos, o Brasil levaria 90 anos para poder ter o mesmo crescimento. Agora, nos últimos 5, 6 anos, a economia mundial cresceu 20% e o Brasil regrediu 5%, se considerar esse ano, 10%. Então, o PIB de 2020, se ele der 5, 6% negativo esse ano, ele estará 10% menor do que era em 2013, antes de começar a crise. Ou seja, o mundo está em 120% e o Brasil em 90%. Daí, originou a morte, a mortalidade de muitas empresas, desemprego gigantesco, salários baixos, o poder aquisitivo das famílias totalmente complicado e não tem arrecadação suficiente na União, Estados e Municípios. Todos perderam, continuam perdendo. Se não consertar o sistema tributário brasileiro, não haverá futuro para a economia brasileira. Essas pessoas que estão desempregadas, subempregadas, que ganham mal, tudo isso será afetado e continuará sendo afetado com baixíssimo crescimento. Daí, a necessidade de fazer um sistema tributário simples, harmonizado com o sistema tributário da OCDE, dos países desenvolvidos, porque o Brasil é a oitava economia do mundo e o maior produtor de commodities e exportador hoje do mundo. Então, ele tem um saldo positivo na balança comercial, tanto do agro quanto de minerais. Então, não há justificativa para que o Brasil não cresça. Qual é o problema? São as iniquidades e inconsistências do sistema tributário brasileiro. Então, o que nós propomos? Simplificação radical da base de consumo e da base de renda, uma reestruturação na base de patrimônio, eliminando todo esse excesso de tributo, fica um imposto só no consumo, um imposto só na renda. E tecnologia 5.0 de cobrança e redução dessa carga tributária que está em cima dos mais pobres, transferindo para as famílias mais ricas. Resumidamente, ela é tudo na vida das famílias, das pessoas, das empresas. No momento que você reorganiza tudo, todo mundo passa a ganhar. Caldas, considerando essa complexidade da reforma tributária apresentada agora pelo Raul e os impactos que ela tem na economia, isso, de uma certa forma, já é um consenso na sociedade e pode repercutir no Congresso Nacional da necessidade dessa reforma? Como é que você vê essa questão? Eu diria que a sociedade tem essa visão de que há muitos impostos, que há uma carga tributária excessiva. A sociedade não vê a entrega de serviços, quando ela precisa de um serviço de saúde. O serviço, às vezes, não está disponível. A questão da educação também. Mas eu acho que uma das questões mais complexas, e aí é uma discussão da sociedade que é muito enviesada, quando se fala no Brasil que a nossa carga tributária sobre renda é relativamente baixa comparada com a tendência mundial, que é em torno de 30%, 35%, como o senhor colocou, a nossa fica entre 20%, 25%, chegando a 27,5%. Mas quando você fala em aumentar a alíquota, há uma grita geral. Porque, em geral, porque espera-se, e é evidente, que os grupos que serão afetados por essa alíquota nova, eles têm uma capacidade de mobilização que é muito maior do que os demais grupos. Do que a população em geral. Do que a população em geral, porque as pessoas pagam imposto, mas elas não veem aquele imposto invisível, você não sente quando você paga ou compra um produto, mas você sente quando você declara o imposto de renda. Como colocar essa discussão de que o nosso imposto sobre renda não é tão elevado quanto as pessoas dizem, que a gente sabe que a média internacional não é essa, é bem superior, como o senhor colocou muito bem, mas como convencer as pessoas disso? E outra questão que eu coloco é a seguinte, há uma confusão no Brasil e o imposto de renda, a Receita Federal não faz questão de explicar o que é renda vinda, vamos dizer assim, de salário, do trabalho, renda auferida pelo trabalho e a renda aferida por questões, por exemplo, de aluguel, de aplicação, investimentos, etc. No Brasil tudo entra no mesmo pacote, enquanto que outros países separam. Essa discussão no Brasil praticamente não é feita, como se fosse a mesma coisa, alguém que vive com 10, 20, 30 mil reais do seu salário e daquela pessoa que não trabalha e ela só recebe e vive do seu aluguel. Quer dizer, como que a gente pode inserir essa discussão na reforma tributária? Um estudo da FIP, que depois foi relaborado pela IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, onde foi encontrado que quem ganha até dois salários mínimos no Brasil tem 53,9% de imposto de carga tributária na sua renda pessoal ou familiar. Ou seja, em mil reais de salário tem 539 reais de impostos. Esse mesmo estudo fez o escalonamento de um, dois, até 30 salários acima, onde os que ganham acima de 30 mil reais por mês pagam só 29. Então, a distância dos que ganham menos pagam 53,9% e os que ganham mais, 29. Isso com 30. Se você colocar os de 40, 50, 100 mil por mês, a distância fica maior ainda, eles pagam cada vez menos. Isso acabou acontecendo porque o governo federal, os estados e municípios, três tributam a base de consumo. O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o FINS, a CID, o Salário de Cação, o IOF e etc. Então, esses tributos, quando incidem nas empresas, sob os produtos, bens e serviços consumidos pela população, tudo vai para o preço. Com isso, as famílias que ganham menos consomem mais, porque as famílias que ganham mais, a participação da despesa familiar, do consumo é bem menor, eles pouco mais, utilizam outros serviços, não o consumo de bens e mercadorias de serviços essenciais. Então, nesse sentido, o Brasil precisa de duas coisas iniciais. Primeiro, eliminar esse excesso de tributos que existe, que desde a Constituição de 88, gerou 6 milhões de normas tributárias. É isso mesmo. Por isso que é chamado de manicômio tributário. Segundo, o excesso de carga tributária sobre a base do consumo, vis-à-vis a baixa tributação na renda. Aí, não está no texto constitucional essa discussão da carga, está na lei complementar, que não veio ainda. Ela já poderia ter sido feita, essa discussão antes mesmo, da reforma constitucional. Na reforma constitucional, nós vamos colocar o modelo. O que nós queremos? Um imposto único na base de consumo, um imposto de renda único na base de rendas e provento, de qualquer natureza, e um reordonamento na base patrimonial para melhorar esse tributo e diminuir a carga tributária da folha de pagamento, simplificando ela também. E cobrança eletrônica 5.0, para ter o modelo de cobrança americano, mas com débito e crédito, muito mais sofisticado tecnologicamente. E depois, diminuir essa tributação das famílias de baixa renda, realocando nas famílias que ganham mais. Mas eu posso adiantar que só essa mudança de simplificação, ela vai reduzir a atual carga tributária brasileira, as alíquotas, em mais de 30%. Porque elas geram hoje 7% do PIB de renúncias fiscais, que são dadas pela União Estados e Municípios para as empresas, isso mesmo. 7% do PIB, meio trilhão por ano. Em 10 anos foi dado 5 trilhões de incentivos fiscais, em 20 anos 10 trilhões. Também tem o custo da dívida ativa, tem um estoque de dívida ativa, que as empresas no Brasil, pessoal, podem declarar que vai pagar e não paga. Isso tem 3 trilhões estocado, 42% do PIB. Também as empresas vão à justiça e deixam de pagar até que a ação termine, 14, 15 anos. Aí tem 5 trilhões em discussão, 72% do PIB. E ainda tem o custo dessa burocracia, que custa 1% do PIB, ou seja, 72 bilhões por ano. E tem a sonegação, que é fruto da informalidade. Se você não simplificar e não matar todas as causas raízes, o Brasil nunca vai crescer. E não crescendo, não vai gerar empregos, não vai melhorar os salários, não vai melhorar o poder de compra das famílias e não vai viabilizar novamente o setor indústria, comércio, serviço, agricultura e muito menos os governos que estão com arrecadações decadentes. É isso que está acontecendo no Brasil. É por isso que a reforma tributária é tão importante. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a discussão sobre os modelos de reforma tributária que estão sendo analisados hoje no país. A gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta Especial, reforma tributária e vamos diretamente para São Paulo conversar com a Vanessa Casalino. Vanessa, as três propostas que estão no Congresso Nacional, elas combatem de uma certa forma essa complexidade do sistema tributário brasileiro? Essa é a proposta, essa é a tentativa. Como o Raul já colocou várias vezes aqui, a tentativa é simplificar o sistema tributário brasileiro, que só essa simplificação já ajudaria muito no sentido de sobrar recursos para se reinvestir na economia. Enfim, o que mais se consegue é a economia se a gente simplificar o nosso sistema tributário. Raul, até agora o programa teve focado um pouco nessa questão da injustiça tributária, então eu vou permanecer nela, mas eu gostaria de perguntar ao Raul e já para ele pontuando a proposta dele, que está lá no Senado, a PEC 110. Então, Raul, eu pergunto o seguinte, a gente discutiu um pouco aqui a questão da alíquota do imposto de renda, mas a gente sabe que nós do Brasil pagamos, por exemplo, cerca de 10% das pessoas pagam imposto de renda pessoa física. Nos países mais desenvolvidos, essa cobrança atinge 90% da população. Então, assim, se a gente tem uma tributação que é injusta porque ela incide muito sobre o consumo, o que é que nos sobra? Imposto de renda sobre a renda e sobre o patrimônio. A sua proposta de imposto sobre bens e serviços, que está lá no Senado Federal, ela mexe um pouquinho no IPVA, aumenta essa tributação, pretende ampliar a base de tributação sobre essa propriedade, mas também faz uma destinação diferente que ela tem hoje e também tem uma competência distinta. Esse é um exemplo. Por exemplo, o imposto sobre a propriedade, sobre as grandes fortunas, esse imposto está lá parado na Constituição Federal, nunca foi regulamentado. A proposta, é possível contemplar isso numa discussão no Congresso e também gostaria de saber mais, o que a gente pode tributar? Como é que a gente faz para aumentar essa tributação da renda aqui no Brasil? Não tanto em relação à alíquota, mas para que mais pessoas sejam incluídas e possam ser contribuintes do imposto de renda. Porque quando a gente faz uma comparação fria com os países desenvolvidos, dá a impressão que a gente tem justamente aí no nosso caso a jabuticaba. Como é que a gente vai encontrar uma saída? Porque se a gente depende da reforma para o país crescer e para as pessoas serem inseridas, também tem o contrário. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho já em relação à proposta que o senhor já fez e uma crítica que se faz é essa, que não se contempla tanto a questão da renda e a questão da propriedade no projeto que está lá. Então, eu gostaria que o senhor comentasse. Muito obrigado, excelente questionamento. Muito obrigado. A nossa proposta é maior, né? Acho que não é objeto desta análise, porque ao longo dos anos nós fomos aperfeiçoando a proposta para chegar hoje numa proposta muito próxima do modelo da OCDE, dos países mais desenvolvidos do mundo. Aliás, este é um impedimento do Brasil de entrar na OCDE, no clube dos mais ricos, porque não tem um sistema tributário harmonizado com o deles. Então, a nossa proposta 110 coloca o Brasil no primeiro mundo em termos de tributação, que é o quesito que o Banco Mundial analisa todos os anos, pelo relatório do InBusiness, um dos quesitos do ambiente de negócio é o sistema tributário. É o centésimo, o oitagésimo quarto pior do mundo. Então, em 190 países. Ora, se nós somos a oitava economia, como é possível estar nos últimos lugares? Então, a reengenharia tributária tecnológica que estamos fazendo, ela vai proporcionar crescimento econômico sustentado e inclusão econômica e social, que eu chamo de fraterna e solidária. Com isso, o que é possível fazer? Na própria base de consumo, a simplificação, eliminando todos os tributos concorrentes, é como você eliminar um obeso mórbido. A base de consumo, com mais de 50% de carga, é um obeso tributário mórbido, que tem oito, nove cânceres pelotinhas, que são os tributos. Então, elimina todos, faz a bariátrica e faz a lipo. Fica um tributo só. Segundo, a base de renda elimina a CCL, fica um imposto só. Reestrutura o patrimônio, colocando esses tributos nas mãos do município, incluindo iates, aviões executivos, que não pagam imposto de IPVA, etc. E reordenando essa base tributária para que se cobre mais do patrimônio, porque o imposto de grande fortuna é um sexto tributo da base patrimônio. Ele existe na Constituição brasileira, já foi discutido isso, foi aceito na Constituição de 88, só que nenhum governo que passou até hoje teve a coragem de regulamentá-lo. Por quê? Na hora que ele for cobrar lá, e os estados e os municípios que são donos do IPTU, do IPVA e do ITR. Então, é a mesma base tributária. Então, de qualquer maneira, eu prefiro que otimize a cobrança patrimonial. O segundo pilar da nossa reforma, que a primeira é a simplificação radical, o segundo pilar é a tecnologia 5.0. O imposto, no modelo nosso, vai ser o modelo ABUAB, que é um empresário de Santa Catarina, que desenvolveu uma fórmula de cobrança no modelo americano, só que com débito e crédito. Então, você fez a compra no supermercado, na farmácia, instantaneamente. Você gastou R$ 500, R$ 500 vai para o caixa da empresa, se o imposto for 10%, R$ 50 vai para o governo. E é como é débito e crédito. Então, ele fica neutro no meio da cadeia. E a terceiro pilar, que aí explica para aqueles que não leram a PEC direito, ela determina que, na base de consumo, nós vamos criar dois mecanismos fortes para diminuir a tributação agressiva. Primeiro, comida, remédio, água, esgoto, transporte público, educação e saúde, terão a menor alíquota de cinco alíquotas para o IBS, Imposto de Bem e Serviço Único. Por quê? Nós estamos lá devolvendo que seja de 7%, que é a alíquota média internacional para comida e remédio. E ela cabe ali, os créditos, vai ter triplo ganho. Primeiro, que diminui a burocracia na exportação e o volume do governo tem que devolver, porque quando você exporta, o governo tem que devolver todo o imposto embutido internamente para o exportador. Então, vai diminuir 80% essa necessidade. Segundo, beneficia o produtor, porque esse dinheiro que os exportadores ganham, um pedacinho dele lá pequenininho é do produtor, que sacrifica para o outro que está vendendo o ganho. E o mais importante, que uma família de R$ 2 mil, ele ganha 8% ao mês só com comida e remédio. Em um ano, ele ganha um salário a mais. E há um segundo mecanismo, que tem na R$ 45,00 também, porque esse mecanismo primeiro não tem na R$ 45,00, é o mecanismo da devolução do imposto para a baixa renda de acordo com o que ganha. Então, você tira a nota fiscal eletrônica, vai ser tudo eletrônico, até os botiquinhos vão ter um celular com aplicativo de emissão de nota fiscal, e todas as pessoas vão querer tirar a nota, porque ela vai poder devolver o imposto, participar do pagamento dos impostos patrimoniais e sorteios. Então, com isso, nós vamos diminuir a regressividade. Essa carga tributária de R$ 53,9, em poucos anos, você pode reduzir isso para menos da metade. O meu ideal é reduzir um terço, eliminar dois terços disso. Então, e o último, o outro mecanismo que eu já falei dele, é transferir essa tributação pouco a pouco do consumo para a renda. Então, é isso. O patrimônio eu não falo, porque mesmo que você melhore muito o imposto patrimonial no Brasil, ele não vai ficar mais do que 5,5%, 6% da arrecadação de 100%, que é a média mundial. Os Estados Unidos, sim, eles têm 10 e pouco por cento da arrecadação nacional vem do patrimônio, e 50% vem da renda, e só 17% vem do consumo. Olha que sabedoria. Quanto menos tributo o consumo, o que acontece? O mercado consumidor, por isso que os Estados Unidos é a meca do consumo do mundo. Eles não dão bola na tributação de consumo, mas são rigorosos na cobrança do imposto de renda progressivo, tanto que tem imposto de renda municipal, estadual, federal. Então, estamos bem próximos. A PEC 45, a 110, pode virar a PEC 155, e a contribuição do governo, que é o projeto de lei, transforma na lei complementar nossa, a contribuição dos governadores, dos prefeitos, dos empresários, e dos auditores fiscais, que representam os trabalhadores nessa negociação. Acho que nós fechamos um projeto ideal para o Brasil, para colocar o Brasil entre os melhores sistemas tributários do mundo, compatível com o tamanho da economia. E daí em diante, o Brasil vai voltar a crescer a 6, 7% ao ano, o que nós não fazemos há 40 anos. Aproveitando que o Raul falou em cirurgia, temos três PECs, a gente tem que fazer uma cirurgia para juntar tudo isso lá no Congresso, tem ambiente, como ele falou ali, tem uma proposta de juntar, transformar em outra PEC, mas está favorável essa análise da reforma tributária para este ano ainda? Eu acredito que há uma consciência de que ela é necessária. O que é difícil, o maior desafio, eu diria, é que cada um dos autores e das casas abra mão da sua proposta. Então, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, naturalmente ele quer que a da Câmara evolua, a PEC 45. No Senado, a mesma coisa com a PEC de autoria do deputado Auli, que agora é a 110. E, por sua vez, o governo traz a sua proposta também. Então, cada um quer que a sua seja vencedora. Se for possível que haja uma negociação aproveitando os melhores pontos de cada uma, seria o ideal. Só que eu queria só colocar um pequeno complicador nessa história agora, uma pequena polêmica que eu gosto de gerar uma polêmica intelectual, que é o desafio, deputado, do novo imposto, que o governo está querendo trazer para a discussão também e que gera muita polêmica. Até o nome, não há um nome de consenso, alguns chamam de imposto digital, outros de imposto eletrônico, e aí a questão é como é que ficaria esse novo imposto dentro dessas propostas? Esse modelo já está dentro da nossa proposta com o modelo aguave que é muito aperfeiçoado. Não precisa... Já está tudo discutido isso, tudo bem delineado, temos memória de cálculo de tudo, tudo isso. Já fizemos. E o relator, o Aguinaldo Ribeiro, já está fazendo essa conciliação. Fique tranquilo. Nós estamos trabalhando dia e noite. Eu já fiz 318 palestras, mais de mil reuniões técnicas, fora o Baleia Rossi, fora a turma do CECIF, fora o Aguinaldo, fora o Roberto Rocha. Então, está muito intenso, está muito bonito. Eu acho que vai dar tudo certo dessa vez. Foco, força e fé em Deus. Vai dar tudo certo. É o que a gente pode ver, né, Catiúcia, que a reforma tributária é um assunto que dá muito pano para a manga. Faltou tempo aqui hoje para a gente discutir, né? Caldas, muito obrigado pela presença. Raul, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Prazer. Vanessa. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Chame, pode dizer, está aqui, né, Ricardo, de volta. Estou à exposição. E para saber mais sobre o nosso programa ou quiser rever essa ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil e você sempre é nosso convidado. Obrigado pela presença e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho